Bom dia, Vítor. Hoje é um dia diferente, é um meio de ser diferente, porque este sorteio calhou em dia de clássico, por isso uma primeira reação também da parte do Futebol Clube do Porto, pela tua voz, é claro, a este sorteio que é um arsenal, estamos a falar aqui do líder da Premier League que calhou na sorte do Futebol Clube do Porto. Sim, sim, sem dúvida. Nesta fase os adversários são todos de grande qualidade, calhou-nos o Arsenal, que é só o primeiro classificado da Premier League, já no ano passado já demonstrou realmente uma capacidade incrível, com jovens jogadores, com uma formação de uma equipa também já com uma dinâmica muito, muito interessante. Este ano volta a estar em primeiro lugar, jogadores também, reversando-se também com os jogadores de qualidade para este ano. Ou seja, é uma equipa que joga na principal liga do mundo, a Premier League, e vai ser um jogo extremamente complicado, mas como sabem nós temos um ADN muito específico também nesta competição, nunca viramos a cara à luta, não temos medo de nada nem de ninguém, e vamos fazer o nosso melhor. Somos uma equipa também extremamente competitiva e que gosta destes momentos, por isso confiança total também naquilo que possa acontecer daqui a dois meses. Então, em termos financeiros, o normal é isso acontecer, as equipas portuguesas já estão habituadas a afrontar equipas mais poderosas financeiramente. Temos aqui um Arsenal, que é o segundo papel mais bem avaliado da Liga dos Campeões, só o Manchester City é que está acima, o que diz também muito da qualidade desta equipa do Arteta. Pois, tem armas que nós infelizmente não temos. A sua capacidade financeira leva realmente a comprar os melhores jogadores, os talentos com mais qualidade. Temos o nosso Fábio Vieira, que foi exatamente para, num momento de transição e de tentativa também de melhorar a equipa, que foi comprado há dois anos exatamente para isso, e que tem vindo a crescer, a evoluir. E o jogo que apresentou é realmente um jogo de grande qualidade, mas tem a ver também com isso. Quando se tem dinheiro para poder comprar bem os jogadores que pretendemos, portanto, a equipa também, obrigatoriamente, terá que ter outra qualidade. Mas isso nunca poderá ser. Nós nunca nos escudamos nessa questão. É um facto e é muito desigual, é uma luta muito desigual, e por isso é que nós não nos cansamos de dizer que, por vezes, fazemos autênticos milagres com aquilo que temos à nossa, com o dinheiro que temos à nossa disposição. Mas vamos à luta. Não temos medo, orçamento nenhum. Isto são 11 contra 11 dentro de campo. E trabalhando para os dois jogos, porque isto é, são uma eliminatória de duas mãos, só em fevereiro e depois em março, não dá para prever a grande coisa do que pode ser esta eliminatória. Sim, nós aqui estamos a falar de uma forma geral, porque daqui a dois meses, dois meses e meio, não sabemos como é que está uma equipa e como estaremos também nós. Portanto, isto é só aquilo que as equipas demonstram neste momento. Por isso, teremos tempo para preparar esse jogo e, na altura, também irá fazer a análise do momento desta equipa do Arsenal. Agora, aquilo que eu sei é que, como sempre, com o treinador que temos e com os jogadores que temos, as coisas, tudo será preparado com o devido respeito e de uma forma minuciosa.